Aqui vocês estão, a pelegridora falando, e estou gravando esse vídeo de novo, estamos continuando de onde parou no último, eu perdi a gravação porque ficou um lag muito grande no vídeo, estava jogando e tal, e aí eu peguei o backup do safe, é de bolso. Mas praticamente eu já sei que vai ter uma bomba ali para pegar e que eu não gostei de ter pego a bomba, vamos lá, carregando torres, e agora? Para lembrar as coisas que eu falei no outro vídeo, não tem como lembrar, eu lembro de ter falado sobre sempre ativar aquele portalzinho, aqui eu vou pegar a bomba, e que eu não gostei de pegar ela na bomba rápida, substituir a bomba rápida por ela, porque eu gosto de ter os trequinhos. Aí eu tinha feito um negocinho aqui, um truquinho, e aí eu já mostro para vocês de novo esse truque. Talvez eu tenha feito isso em um vídeo passado já, é que eu não lembro, mas bora matar todo mundo. Olha, ele dá o buff de ter matado com melee, é isso mesmo? Eu tenho lá aquela passiva de dar mais dano quando eu mato com melee? Olha aí, eu acho que é isso mesmo, estou recebendo o buff. Interessante, sabia de sudo. Não, aqui eu preciso vir mais para cá para ter coisinha. Mas é sacanagem, quando você chega lá perto ele dá os pontos. Então bora matar esses dois. Droga, talvez eu não consiga pegar o negócio que ele dropa dessa vez. Porque na outra vez eu matei ele bem pertinho da parede aqui, aí deixa eu pegar aqui. Pronto. 800 de gold. Vou matar aquele último carinha. Você vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, que agora eu estou mandando. E já era. Bora pegar os pontinhos que ficaram lá. Prontinho. E eu não consigo mais ir para lá porque atinge o máximo da distância que é permitido controlar esse corpinho. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pronto. Pronto. Não. Minha contagem. Rapaz, essa é a minha contagem. Eu tinha matado cinco carinhas ali a mais. Só para poder pegar contagem. Droga. Quero descer. Beleza. Aqui. Ele dá menos dano, mas ele ativa mais rápido essa bombinha. Aí é por isso que eu não gostei de pegar outra. Cuidão é cuidão. Aí eu fiquei com duas bombas que demorava muito para ativar. Peguei os pontinhos. Aí vou. E aí as vezes quando eu chego perto do cara eu só dou uma bomba na cara dele. E uma batidinha. Droga. Eu queria ter a parada. Errei o tempo. A contagem já era. Na outra estava melhor. Safado. Defendeu minhas duas bombas. Mais dano. Obrigado. Obrigado. E o teleporte. Por isso que você ativa o teleporte lá de cima. Quando você chega no fundo tem um teleporte para voltar. Uma melancia. Droga. Não acredito. De novo. Ah não. Apertei o trequinho. Apertei o trequinho. Toma. Não é possível que eu não estou conseguindo aparar. Tem um cadinho ali em cima. Ah, tem nada aqui, tem nada aqui, tem um inimiguinho ali, não tem, tem um inimiguinho aqui, adiê, nada aqui embaixo, tcharam, mais vermelhinho, bora ficar de nude, um pouquinho pra baixo primeiro, já sei que tem uma loja aqui, que nem eu disse, eu perdi a gravação, eu perdi a gravação, tá de boas, de boas, não tem nada vermelho ali, e teleportar, dois pulos que eu poderia dar sem teleportar, mas pra que se a gente pode teleportar, pra que cansar as pernas? Acho que foi que nem, é, ô droga, errei tudo, que nem falou numa tirinha, que, falando assim, nossa, todos os personagens da liga que estão no avião podem voar, aí o cara respondeu embaixo, ah, você também pode andar, mas anda de carro, não é não? Aí eu falei, é verdade, faz sentido. Vamos por aqui, mata esse cara, bombinha, matou o outro cara, não morre, xixixixi, corta, 25, eu não consegui nem, não vou conseguir nem 30, ele esquivou, nada ali embaixo, tem alguém aqui em cima, tem, 30, ah, consegui 30, eeeh, alguma coisa em cima, não, ô caramba, eu pulhei, pfff, pega a célula, aí, bombinha, não era pra subir, não tinha a mínima intenção de subir, não tem nada aqui, um quartinho sem nada, por quê? vamos lá em cima, e pelo menos já mostro um outro segredo da torre aqui, como eu disse, eu perdi a gravação e eu já tô sabendo do segredo lá do fundo, que tem no final desta tela, que eu já avisei, eu acho que no outro, mas que aqui eu tenho confirmação de que estará lá, então, aqui tem o trequinho, ouro, falas que eu já, que eu já mostrei nos vídeos, e pego ouro, já sei que o ouro fica só nessa fala aqui, mas não tem ouro, tem uma, melancia, sacanagem, melancia é bom, aqui eu não consigo passar, eu não consigo passar, não ainda, precisa da runa, aqui eu não consigo subir, precisa da runa, aqui mais violência, violência para resolver todos os seus problemas, aqui ó, você faz essa coisinha aqui, vai ver que tem um segredinho aqui, mas você pode só pular, e aqui vai ter a granada, granada atordoante, isso aqui, a gente volta, vamos teleportar para onde ainda não fomos, na verdade já fomos em todos os lugares, então, bora aqui, esqueci de cronometrar, cronometrar a percaria do tempo da gravação, agora eu não sei quanto tempo de gravação tem, mas nós vamos para a ponte sombria, acho que dá para matar, oxe, pensa num telefone alto, e ainda, gente vendendo coisa, 60, era para ter pego 60, granada atordoante, a velocidade da luz seria legal, eu não sei o que eu estava planejando pegar, né, a velocidade da luz ocupa um espaço de arma, então nada de pegar, e é isso né, estou ferrado, vamos pegar mais, ouro aqui, reserva de ouro 2, seria isso, acho que não né, não tem porquê, frasco de vida, ou arco inicial aleatório para a próxima, próxima run, escudo de estilo, 21, resistência de soldado, aumenta seus PVs, peraí, vamos dar uma olhada ali, com licença, o que temos aqui, temos só 2, precisamos de mais um, mais um vermelho, então, passiva vermelha aqui só tem mais um, oh coisa, falta 2 coisinhos, 2 coisinhos, sacanagem, ficou faltando 2, a não ser que tenha aqui um, munição, e morto vivo, é nenhum dos dois, nos interessa muito, vou até gastar mil depois, para poder resetar, ok, reforjar modificadores, acho que não, isso aqui dá para melhorar, os inimigos queimam, estou com 18 mil, e vai, todo esse dinheiro vai para o lixo depois, 100% de dano a alvos envenenados, não tenho alvos envenenados, só as vítimas queimam morrer, mas, mas queima, isso aqui é melhor não, tem um escudinho, e é isso, oh tristeza, tá, vamos pegar alguma coisa aqui, que sirva de alguma coisa, reduz o tempo de recarga, não, pera ai, abatido sem usar, ataque escolar para corpo, então talvez, extinto de caçador, acho que vou pegar extinto de caçador, o outro, está recuperando PV, mas muito pouquinho, porque quando eu mato com granada, ai vai resetar um pouquinho, então eu reseto, de qualquer jeito, não tenho como, é, estou de vida cheia, e, bora lá, vou matar o boss, e ai acaba o vídeo, atravessar os muros do presídio, era uma conquista, e tanto, atravessar a ponte, não passava de um sonho, vamos lá, vamos lá boss, olá boss, ou mesmo, ele é o daqui, é o do negocinho, ai ai, eu estava meio estunado, enquanto, enquanto ele bateu, sacanagem, eu não queria levar dano, isso toma sangramento, aparei, ai ai, ainda, não pulei alto, bastante, sacanagem, vamos lá, ai ai, esqueci desse detalhe, apanhei, apanhei, apanhei de novo, ah, tentei aparar, não consegui, eu apanhando pra caramba, não, fala sério, nossa, eu estou apanhando um atrás do outro, mano, estou apanhando tudo, vai pular, ó, xixiixi, essa sarrada não é, não é isso, nossa, apanhei pra caramba, que eu estava, eu estou desacostumado, pega aqui o traje clássico do guardião, vende essa trap, Isso aqui não vou pegar porque eu quero continuar com a mesma espadinha. E tem alguém acelerando o carro lá fora que nem um doido. Deve estar fazendo no áudio. Tá nem aí. Passagem para a aldeia. 15 minutos não deu, não deu. Eu tomei tudo. Bora destravar primeiro aquela passiva. Não quero destravar a passiva. Obrigado. Confirma. E agora 10. Escudo de estilo. Vamos continuar coisando aqui. Obrigado. Fiquei aqui. Eu já coloquei alguma coisa. Coloquei uma vez só. 5% de chance de vir melhor. Vamos lá prisioneiro. E aqui eu posso recuperar. Tcharam. E eu posso ir para a aldeia de palafitas ou para nenhum lugar. porque está bloqueado. Preciso de uma runa para subir aqui em cima. Oh droga. Eu queria mostrar o local. ali ó. Santuário letárgico. Vou fazer o que. Eu vou ter que ir para a aldeia de palafitas e vai ser a mesma coisa do outro vídeo. Bom. Então. Parando por aqui. Destruímos o boss de novo. Passamos pelas torres de novo. Pelo boss de novo. E é aqui que paramos o vídeo. Falou.